Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou me trazer pra vocês mais um vídeo de resenha, eu vou falar pra vocês de um lançamento da Eudora. Não é um lançamento tão recente, mas é um lançamento aí que foi desse ano, tá gente? Eu acabei esquecendo do lançamento e eu comprei ele só agora, mas eu testei bastante pra fazer essa resenha bem completinha pra vocês, que é nada mais, nada menos o Immense Infinity da Eudora. Gente, olha pra esse frasco. Se não é a coisa mais linda, eu estou apaixonada por esse frasco. É muito, muito bonito. O frasco antigamente não era assim, né? Foi mudado e eu achei o frasco novo muito, muito mais bonito, né? A Eudora mudou com muitos frascos de perfumes, né? E eu achei que ficou maravilhoso, gente. Ficou muito, muito bonito. Às vezes tem marcas que mudam o frasco e acaba ficando feio, né? Que o antigo era muito mais bonito. No caso da Eudora, eu achei lindo, tá gente? Não só esse, mas como outros da marca também, que foi mudado aí o frasco. Eu achei muito, muito mais bonito, tá? Mais elegante, mais moderno, muito fofo. Essa cor também está maravilhosa. Eu já tenho, né, o Eudora Immense, que é o tradicional. O Immense Alive também, né? E agora a Eudora trouxe aí o Infinity. Gente, eu vi algumas resenhas, algumas meninas. Não resenhas, mas shorts falando ali que ele era um pouquinho mais doce. Que ele tinha um toque mais adocicado mesmo. E como eu sou uma formiguinha assumida, eu amo tudo que é doce. E eu já conhecia a linha, né? Então, é uma linha que eu gosto bastante. Eu fiquei muito curiosa nessa fragrância, né? Então, quando eu vi... Porque quando eu fui ver, gente... Eu sabia do lançamento, mas acabei esquecendo. Quando eu fui ver que já tinha lançado, já tinha lançado já fazia um tempão, né? Muito, muito gostoso essa fragrância. Essa aqui é a caixinha dele, bem delicadinha também. Olha que coisinha mais linda. É minimalista, mas é muito fofa, tá? Aqui fala assim... Immense acredita que uma mulher segura e poderosa escolhe ser livre todos os dias e sente a liberdade em cada detalhe. Em sua nova jornada, Immense te convida a viver uma experiência paradisíaca na Grécia. Explorando esse destino que entrega paisagem, exuberância e horizontes infinitos. Aqui também fala... Imense, infinito é uma fragrância cheia de contrastes pelas notas chutadas, chutadas brilhantes e as nuances florais solares da exclusiva flor do sol, que nasce livremente às margens do mar mediterrâneo. Somado a ela, combina-se a cremosidade e o calor das madeiras com um toque de baunilha no fundo. Imense, um jeito único de viver sua liberdade, tá gente? Então aqui fala que também os principais ingredientes da fragrância é mandarina do Mediterrâneo, acordes flor de sol e âmbar. É uma fragrância doce, já adianta vocês, tá gente? Gostei bastante por ele ser doce, mas é um doce delicado, um doce assim bem menininha, bem princesa, tá gente? Ele me lembrou um pouco o Luna Rosé da Natura, tá? Ele me lembra um pouco os irmãozinhos dele também, o imenso tradicional, né? O Good Girl, mas assim, numa versão mais frutada. Ai que delícia, gente, ele é bem delicado, bem bonito o frasco e fragrância também, tá gente? Eu gostei bastante. Eu vou falar um pouquinho das notas que eu tinha no site do Fragrante, que daí eu falo pra vocês todas as notas que eu senti com esse perfume. Nas notas de topo fala que ele tem champanhe rosé, pera e maçã. Gente, nas notas de topo é exatamente isso que eu sinto. Eu sinto, assim, uma bebida espumante, um rosé, tá? Que é o champanhe mesmo. Sinto a pera, a maçã, tá? Aqui eu sinto a maçã verde, eu não sinto a maçã madura. Mas assim, é uma maçã bem docinha, sabe? Nas notas de coração fala que ele tem a flor de laranjeira, frutas vermelhas, lírio do vale, rosa, centifolia e fresa. Gente, a flor de laranjeira que eu não consigo sentir, tá? O lírio do vale a gente consegue sentir, mas assim, o que eu mais sinto é as frutas vermelhas. Essa nota de frutas vermelhas a gente sente assim, assim que ele seca, tá? Na pele a gente sente até o final, tá? É uma nota assim, muito, muito gostosa. E nas notas de base fala que ele tem cachemir, acordes gourmands, que eu amo, amei isso aqui, eu amo notas gourmands, né? Fala que tem âmbar, segredo de Eudora, que todos os segredos vocês têm, né? Todos os perfumes da Eudora têm esse segredo de Eudora. Patioli, que eu não sinto muito, Patioli, que ele tá mais contido, tá? Tá bem tranquilo. Musgo de carvalho e baunilha, tá gente? Eu não sinto esse musgo de carvalho, não. Então aqui eu sinto o champanhe rosé com a pêra e a maçã. Sinto muitas frutas, muitas mesmo, tá gente? Muitas frutas vermelhas. O Acordes Gourmands, né? Que a gente sente aí um pouquinho mais doce, com cheirinho de sobremesa mesmo. O Patioli aqui tá bem tranquilo. E a baunilha, tá gente? Ele me lembra um pouco também, pra quem gosta aí, do Coffee Fusil, que foi descontinuado aí do Boticário. Lembra bastante essas frutas vermelhas que tem nesse perfume. Lembra muito aqui. Gente, é uma joia, tá? Uma joia de perfume. Eu amei. Eu não sei por que eu não comprei isso aqui antes, gente. Sério, eu estava desligada totalmente. Não vi o lançamento. Eu vi que iria lançar, mas não peguei no lançamento. Acabei comprando depois. Mas enfim, né? Gostei bastante. É uma fragrância que eu super recomendo. Muito gostosa. Essa nota de frutas vermelhas, ela é o que mais se sobressai, tá? Ele lembra um pouquinho o seu, né? O parente aí, o imenso, tradicional, né? Mas essas frutas vermelhas roubam a cena, né? Eu achei ele maravilhoso, esse champanhe rosé também. Ele teve uma fixação muito boa na minha pele, tá gente? Eu achei que ele não fosse fixar tanto. Por ser uma fragrância mais delicada. Geralmente, fragrâncias mais delicadas, mais florais, não fixam tanto. Tem uma fixação um pouco mais baixa. No caso, esse perfume, ele fixou 6 horas na minha pele, o que eu achei incrível, tá gente? É uma fragrância que você consegue usar durante o dia, durante a noite, tá? Não vai incomodar. Ele tem um toque, sim, adocicado. A baunilha aqui, ele é bem presente. Mas não é aquele adocicado milado. É aquele adocicado, assim, tem o toque gourmand aqui também. Mas não é um perfume que vai incomodar, sabe? É um perfume muito fácil de agradar. Muito gostoso. E ele é grande ao mesmo tempo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários. Fala pra mim aí, se vocês conheceram aí. O imenso, o infinito, que eu vou adorar saber. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like de vocês. Compartilha com os amigos. Se inscreveu já bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.